Aí eu comecei a brincar de pingue-pongue na escola, daí eu comecei a gostar, comecei a fazer aula, daí meu professor me colocou no treino da escola, que é um pouco mais avançado, daí eu pedi pro meu pai pra mim entrar num clube, eu entrei no Bunca, daí eu fiquei mais ou menos um ano lá, daí eu fui pro Della Antônia treinar, fazer teste, daí eu passei, eu comecei a jogar, me federei e já fui campeão de três paulistas. Que legal, que legal. E o que você tá pretendendo nessa competição aqui em Piracicaba? Qual é o teu objetivo? Ah, pegar uma pod na minha categoria, porque tem gente muito difícil também. Certo, legal. Então a gente deseja boa sorte pra você, tá bom? Obrigada. Um abraço.